Então nesse vídeo eu vou te mostrar um caso de infecção de ferida cirúrgica, infecção de sítio cirúrgico. O paciente diabético fez a cirurgia por um cisto que já tinha histórico de infecção, não cuidou muito bem do curativo, houve um descuido e acabou infeccionando. Vou mostrar pra você um pouco do que aconteceu, porque esse paciente é uma pessoa próxima a mim, foi o meu pai, eu que cuidei dessa ferida e no final deu tudo certo. Vou te mostrar nesse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Jonathan Scatum, da Cirurgião de Cabeça e Pescoço, e nesse canal você sempre vai encontrar informação clara sobre as doenças da tireoide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço, sempre explicado de uma forma fácil de entender. Já se inscreva no canal, já ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe, e ajude esse canal a crescer se você gosta desse tema, se você gosta do meu conteúdo. Então aqui foi o desenho do planejamento cirúrgico, e aqui o tamanho da lesão, era uma lesão de aproximadamente 1 cm, aqui após a remoção da lesão, a gente vê o tumorzinho aqui, aqui a ilha de pele, aqui um espaço de gordura que estava por baixo do tumor, era um cisto sebáceo, que já havia anos e anos de crescimento, já havia infeccionado várias vezes, porque o paciente teimosamente espremia a lesão e acabava infeccionando, até que topou fazer a cirurgia. No pós-operatório imediato estava tudo ok, no primeiro dia após a cirurgia a gente já viu um certo grau de inflamação, lá pelo quinto dia, ao invés de estar melhorando, a gente começou a perceber que o curativo estava ficando cada vez mais encharcado, o curativo que deveria estar sequinho, estava ficando mais encharcado, e nessa região, talvez por conta da gordura, talvez tivesse alguns seromas formados que não foi percebido, até que foi optado, eu optei por abrir esse ponto aqui, para drenar a secreção. Então, o próximo slide é um vídeo, já adianto que é um vídeo um pouco nojento, para quem não está acostumado, tem um pouco de pus por conta da infecção. Então, todo paciente que tem qualquer sinal de infecção, a ferida não está ficando boa, está muito inflamada, está abaulada, como se estivesse inchado, em alguns casos é preciso fazer esse tipo de procedimento, de drenagem. Você abre um dos pontos e você faz essa compressão, realmente como se estivesse ordenhando, trazendo das bordas para o centro, para tentar tirar qualquer secreção. Então, aqui a gente vê que não estava tão por lento, não estava claramente por lento, mas já havia certos sinais, sim, de infecção. O principal cuidado aqui é o cuidado com curativo, essas infecções de feridas cirúrgicas, são infecções superficiais, que muitas vezes o principal cuidado foi esse inicial que foi feito, foi aberto o ponto. Isso, claro, aqui é um vídeo só de orientação, sempre indico você fazer tudo isso com acompanhamento médico, com o médico que lhe operou. Então, se tem qualquer suspeita que o seu caso aconteceu isso, já procura o médico. Eu, no caso, fiz isso porque eu sou médico, estava cuidando do meu paciente, do meu pai. Então, a gente fez a drenagem no décimo dia após, cinco dias após aquela abertura dos pontos. A gente já viu uma melhora bem significativa, a ferida ficou um pouco aberta, e aqui é um alerta para quem não é acostumado com isso. Por exemplo, aqui a minha mãe achava que não ia dar certo, que não ia fechar. O que é que acontece? Nas feridas que a gente tem, infecção, às vezes precisa abrir os pontos porque embaixo não está cicatrizando. Existe uma loja, existe uma coleção de líquido, que foi aberto os pontos e a secreção saiu toda. Depois disso, aquele espaço vai cicatrizar por segunda intenção. É como se ele fosse, atualmente, nessa imagem aqui, com 10 dias da cirurgia, estava fundinho, ele vai começar a preencher, vai ficar cada vez mais raso e vai dar as bordas para o centro, do fundo para o raso. Vai ficar cada vez mais superficial, né? Mas nesse ponto, o principal cuidado é a limpeza, é a higiene, é lavar bastante com soro, trocar o curativo mais de uma vez por dia para não ter nenhum problema. Então, aqui no décimo PO, aqui mostrando um vídeo, já para ver que claramente na troca do curativo não tinha nenhum sinal de infecção, a gente ordenhava, não saía mais nada, né? Com bem menos hiperemia, a borda da ferida não estava mais nada avermelhada. Nesse caso aqui, não foi feito nada de antibiótico, o principal cuidado realmente foi o cuidado local, com o curativo, foi muito bem feito. Com 20 dias da cirurgia, a gente já vê que estava bem mais raso, sem sinal de hiperemia, já foi tirado os outros pontos, já que a borda já estava mais ou menos cicatrizada. E com 30 dias, mesmo aquele espaço lá, que no começo estava um buraco bem fundo, já ficou bem raso, bem fechadinho, ficou praticamente a linhazinha original, né? Então, aqui é para mostrar o que acontece, né? Quando tem uma infecção, o principal é cuidado local, é a limpeza, é a higiene. Às vezes o paciente acha que o mais importante é o cuidado com antibiótico, e não é. É o cuidado local, você ter todo o cuidado de limpar, de tirar toda a secreção, de trocar o curativo, às vezes mais de uma vez por dia. O curativo, ele ajuda a sugar a secreção que está lá no fundo, né? Então, quando o curativo está encharcado, você precisa trocar para ele continuar tendo essa ação, porque se ficar o curativo úmido já encharcado, ele não vai mais ter esse efeito. Vai, inclusive, fazer o efeito contrário. Vai aumentar e piorar a infecção. Beleza? Então, é isso. Para acompanhar os outros vídeos relacionados a esse caso aqui, eu fiz outros dois vídeos, um com a cirurgia, e um com o cuidado com o curativo, quando tudo está ok, né? E esse aqui é para mostrar sobre a infecção de sítio cirúrgico, né? Então, os fatores relacionados, às vezes, tem relação com diabetes, às vezes, tem relação com o mau cuidado com o curativo, às vezes, tem relação com infecção prévia. Então, tudo isso pode contribuir para a infecção. Mas sempre procure o seu médico para dar uma olhada na cicatriz, se notar que lá pelo quinto dia, que é geralmente o dia que aparecem as complicações, né? Está mais inchado do que o normal, está avermelhado, está com muita dor, ou está inflamado, pode ser que tenha exatamente essa complicação que eu mostrei nos primeiros slides. Beleza? Então é isso.